O município de Secura faz publicar lei que estabelece o direito de preempção para a aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares, com o objetivo de criação de espaço público de lazer. Sobre o caso, julgue o item a seguir. O direito de preempção pode incidir sobre imóveis urbanos ou rurais, desde que em área inferior a 50 hectares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 25. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.